Música Fala galera beleza Wolfgistrevindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Minecraft a filme E bom galerinha, vocês sabem que tá acabando já Minecraft o filme né, temos só mais uma guerra Então eu tô fazendo muita coisinha offline agora galera, a gente tá correndo contra o tempo Porque a gente já marcou de gravar a guerra, tá ligado, já marcamos de gravar a guerra Não vou falar exatamente o dia pra vocês ficarem ansiosos aí né Mas meu, a guerra começou agora, mano, essa guerra galera vai decidir quem ganhou a série, entendeu Quem vai ganhar a série, porque nosso time já ganhou uma guerra e eles ganharam duas, entendeu Porque teve quatro guerras, então se a gente ganhar praticamente vai ter um empate E quem sabe teremos uma Minecraft a filme 2 daqui uns meses né Bom, muita gente pede Minecraft a filme 2, sei que muita gente fica brava com o nosso time Mas mano, isso daqui é pro bem da série, é pra série ficar legal Porque mano, imagina se essa série fosse só tipo modpack, modpack, iria ficar chato eu acho né A gente vai fazer uma série assim, meio que só de modpack, meio que zoando Só que mano, essa série aí que é mais esse negócio de clima, de tensão, entendeu Então vamos lá né galerinha Bom, no último episódio a gente conseguiu essa série InfiMiner Que eu vou com ela na guerra, porque falaram que pode usar ela na guerra Vocês aí falaram que pode usar ela na guerra Então eu vou usar ela como arma na guerra sim, porque ela não acaba também Bom, vou ir de arma de plasma Vou levar a minha mini laser Vou levar a minha Nucky Vou levar as minhas TNTs Isso é uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês nesse episódio de hoje galera Sério mano, caraca, vou ter que mostrar um negócio pra vocês Tá, o Poker acho que ele tirou os negócios dele Deixa eu ver um negócio, o caso na verdade Não é, o caso tá com pouca TNT até Mas ele usou bastante pra fazer o que a gente fez galera Vocês não tão ligado no que a gente fez mano Deixa eu ver aqui, é Mano, vocês vão ficar de cara, eu juro Vocês vão ficar de cara Então por isso, por ser a última guerra galera A gente nem vai, eu nem vou construir mais minha casa tá ligado Eu nem vou construir mais nada lá, tá ligado Acho que não compensa, entendeu Nossa, destruiu a casa do Poker, que mancada Beleza, vamos vir aqui Vamos ver como que tá essa produção aqui mano Boa Boa, boa, é que tá sem coisa né Mas boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa Tá boa, tá de boa Tá tranquilo Deixa eu dropar aqui, beleza Tá da hora, beleza, tá da hora Bom galerinha, a gente tem que mostrar o que a gente fez aqui pra vocês Olha, vocês não vão acreditar o que a gente fez mano Aí a gente passou horas e horas e horas no servidor Hora no servidor E a gente fez esse baú aqui ó O que você acha dentro desse baú? O que você acha dentro desse baú? Eu chuto, ó, uma dica pra vocês Esse baú, eu não vou mostrar Mas esse baú aqui, ele tem tudo dentro de uma coisa que explode E ela é verde Só pra vocês terem uma noção, tá bom? Tá bom, tá bom Bom, já que tá acabando o tempo galera Tá acabando o tempo Já tá, tipo mano, nos últimos episódios Eu separei algumas coisinhas pra gente fazer né Que eu já tinha da outra nuke que eu fiz É... O que a gente vai fazer? Vou fazer mais uma nuke galera E hoje é tarde Eu e o Poki vamos passar a tarde inteira procurando urânio Sim, a gente vai ficar a tarde inteira procurando urânio Pra... Pra... Pra fazer a nossa nuke né Que eu vou dar uma nuke pra ele Ó, tem mais TNTs aqui Pega TNT mano TNT é importante Essa rank também vai ser muito importante pra nós E é isso aí, beleza Bom, deixa eu vir aqui Cadê mano? Eu pus em algum baú aqui mano Opa! Mais? Opa! Aqui galera, aqui Aqui tá as coisas da nuke que eu separei mano Todo mundo me ajudou a fazer Todo mundo me ajudou Ó, aqui tem a nossa arma de plasma Que eu vou dar uma pra cada um velho Vou dar uma arma de possam pra cada um Que a gente tem aqui ó Que eu dropei dos pacmans E beleza Agora vamos fazer né velho Vamos fazer algumas nanks Deixei separado da última Precisa disso, disso E só Não, a gente precisa disso daqui também ó Plate Iron Eu tenho uma achadinha ainda do negócio? Acho que não né Deixa eu ver aqui Ó, tem Iron aqui pelo menos Iron Vamos dar uma bisoiada aqui Ahn... Opa, tem uma espadinha aqui Mas nem pá, nem pá, nem pá Nem me piro Aqui, beleza Beleza, beleza Ah, ok Vamos pegar uma coisa ali então Opa, tem um Pacman aqui Oi Pacman, tudo bem contigo? Morre Vamos ver o que ele dropou de bom Vamos ver o que ele dropou de bom Um... Um óculos style Isso daqui não é nada Nada demais então Beleza Bom, vamos vir aqui pegar um pouco de madeira então Será que isso daqui dropa madeira? Nossa, não quebra madeira tão rápido Ui, fode esqueleto Olha, não quebra madeira tão rápido Porque quebra normal velho Caraca mano Que bad Mas ok Ixi, tô com o comentário cheio Beleza Pega mais um aqui Pega, 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 pega Cadê? Servidor Aí peguei agora Peguei, 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 peguei Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Vamos vir aqui Botei uma aninha de aportar tab né velho Até não deu o allking craft Eu aportei tab Eu lembro mano Caraca, eu fiquei mó Nossa, aportei tab Deixa eu matar aqui Beleza Vim aqui Fazer aqui um negócio assim Fazer aqui de ladinho Assim Ok Deixa eu guardar algumas coisas aqui dentro Pelo amor de Deus Não, isso daqui não Isso daqui volta Meu Deus, tô lotado de coisa Joga, trapa uns bagulho também fora Vai, meu Deus do céu Não aguento mais Aí, beleza Cadê meus ferros mano Eu guardei Agora você vai vir aqui E vai fazer o seguinte Vai vir aqui Boom Oito Beleza Oito Aí vamos fazer Um advanced Aqui Um advanced Beleza Agora é só colocar Alloy Cadê meu negócio É o meu plate O meu plate iron Que eu fiz Nossa, que lá eu fiz muito Antes de explodir a minha casa Aqui Aqui Beleza Boa Alexon Nossa, tá chovendo Caraca Beleza Beleza Agora vamos por aqui São zumbi Caraca Meu Agora é assim Olha o seguinte Aqui Assim 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 Deixa eu ver Aqui Não Aqui 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 E aqui Beleza Boa Alexon Boa Alexon Boa Alexon Boa Alexon Boa Alex Valeu Alex É Nós Alex Valeu Alex É Nós Moleque Beleza Moleque Valeu Moleque Valeu Moleque Valeu Moleque Mais uma Mano Dá pra fazer mais uma Dá de fazer mais uma Eu acho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza Vamos ver se dá de fazer mais uma Mano Se dá de fazer mais uma A gente tá rico Juro Se dá de fazer mais uma Mano Meu Deus do céu Tá tirando os caras Aí é Aqui Assim Aqui Assim E assim Beleza Agora temos que pegar esse rolo Nelson Aqui Cadê o rolo Nelson Cadê o rolo Nelson Aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Beleza Pegamos o rolo Nelson aqui Põe o rolo Nelson Põe o rolo Nelson Põe o rolo Nelson Põe o rolo Nelson E põe o rolo Nelson Põe o rolo Nelson E põe o rolo Nelson Valeu moleque Tamo junto Caraca E dá de fazer Outra Oh my goodness Vamos fazer Vamos fazer Muita Nook Aí, aí Mais uma Vamos fazer mais uma Então Aí já era Aí já era Com quatro A gente vai ter que rebentar Aquela base deles Nossa senhora Tá Aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza Beleza Aí vem aqui Faz o círculo Coloca aqui Coloca assim Coloca assim Nossa Vai dar certinho Cara Aqui no meio Aqui Nossa Vai dar certo Vai dar certinho Eita O que eu fiz de errado Eita Peguei o bagulho errado Aqui Eita Calma Qual que é É o Tic Tá Põe o O Tic É Tic É Tic Boa moleque Mano Mano A gente fez Quatro Fuckings Nuke Galera Quatro Fuckings Nuke Mano Vai ser Muito OP Sério Vai ser Muito OP Cara Quatro Nugs Quatro Nugs Todas Cheias De Urânio E 64 TNTs Em todas as pontas Igual A que eles usaram Na nossa Antiga base Então vai ser Algo Surreal Galera Sério Vai ser algo Surreal Então pessoal Mano Tá acabando o filme Mas vai apoiando Esse final de série Porque mano Se o feedback De todos os canais Forem da hora A gente vai fazer A segunda temporada Do filme Então Eu espero Que vocês tenham gostado Se você curtiu Já sabe Deixa aquele like Por aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais Três Vídeos no canal Além desse Vamos ter vídeo Agora meio de meio Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite Então fiquem super ligados Aqui no canal Ok E é isso aí Galerinha Bom Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês têm achado E é nóis Galera Um beijo para vocês Um abraço E foi Um beijo para vocês Um beijo para vocês Um beijo para vocês